Abertura Cabeça pra fazer o corte O Thiago Maia Escanteio Pro Vasco Que bola Que chance Teve o Pumita A condição era boa, hein? Luizinho Diga, Belli Nunca critiquei o Santos, viu? Um pouco mais preparado Pra aproveitar essas falhas Que podem vir a acontecer O sistema de defesa do Pumita Bom lançamento do Rodrigo Melhora ainda O corte do Ayrton Lucas Veio o Flamengo descendo No contra-ataque Ayrton Lucas invadiu A grande era Capasso cortou Deu rebote Vem tiro Gol Do Flamengo Gol Pedro Pedro de fora da área Abre o placar Aos 15 minutos Ele é artilheiro Ele gosta de jogo grande O Ayrton Lucas Roubou a bola Partiu no contra-ataque Capasso cortou Ela ficou pro Pedro Que bateu pro gol Teve de giro Que matou O goleiro Léo Jardim Vem Piton Levantou Fechadinha Gol E tem um pouco da posse de bola Pra evitar ser agredido Pelo Vasco Como tá sendo agora Vento aqui na frente Ayrton Lucas Deu o traço Ajeitou Arrascaeta Pro Pedro De frente Gabigol Bateu fraquinho Defendeu Léo Jardim Que jogada Aqui Lá Rapidinho Por baixo Tapa pra cá Tapa pra lá E o Gabigol Bateu fraco nela Que chance Acho que ele acabou acelerando Muito Luiz Acho que ele esperava Um passe mais Pra frente E ela veio um pouquinho Pra ele finalizar de cara A gente vai recuperar Um papo espetacular Entre ambos No intervalo Daqui a pouquinho Vamos ver o tiro de longe Palmas Jardim Arrascaeta Tá bem sumidão A bola vem de solta Uma pancada Nela Isso porque ele tava Com dores E recebeu o carinho Da galera Jair Boa bola Pitou Condição legal Dominou Pitou Cruzamento Bem por baixo Chegou Pedro Gaú Mandou pra fora Teve a chance Da virada O Vasco Nos pés Do artilheiro Do homem gol Da temporada Pedro Gaú Passou perto Autoriza O árbitro Rola a bola Pra segunda etapa Lançamento Pro Alex Teixeira Chegou pro domínio Bonito Alex Ajeitou Com Jair Ele tenta Por baixo da evolução Pro Alex Teixeira Bateu cruzado Na rede Pelo lado de fora Vamos ver Primeira postura Dos times Aqui no segundo O Flamengo Tentou atacar No primeiro tempo Vitor Pereira Falou É ataque 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 Só que agora Pro Vasco Precisa de um gol Vamos ver Vamos ver como é que muda O jogo na segunda etapa Uma boa jogada do Vasco Já no início da segunda etapa Aí o Puma Levantou pra área O toque do Jair Vai a linha de fundo A bola Sai em tiro De meta Cabeçada do Jair Subiu um pouquinho Voltou em cima O Vasco Partiu pra bola Arrascaeta Espa O Mariel Jardim Chute No canto dele Ele porta a bola A linha de lado Vamos ver Quem vai Vai o Pumita Passa Muito perto Ele botou No jeito Na categoria Ela passou Muito próxima Do gol do Santos Mas cai na cadeira Meu camarada Vem o Léo Pra inversão É pro Puma E que bola do Léo Puma de cabeça Pra Arignaldo Manda pra fora Outra chance Que teve o Vasco E Guinaldo De cabeça Tava sozinho Davi não estava atrasado E agora ganhou Matheus França Vem contra-ataque Matheus Invadiu Capasso Por baixo É pênalti É pênalti Para o Flamengo O Flamengo Investe Bota grandes Craques Em campo Mas muitas Vezes É da base Que sai a solução Matheus França Vem Roupa a bola Parte Pra cima E sofre O pênalti Do Capasso Na dividida Com o Rodrigo Tudo legal Autorizado Partiu Pra bola O artilheiro Vem Pedro Gol Do Flamengo Pedro Pedro faz o segundo Do Flamengo Ele é artilheiro Ele é frio Ele tem muita categoria Pedro 37 minutos Do segundo Tempo Andrei Santos É jogador de seleção Bola a bola Na área Devolução do Pitona Foi legal Brigou Andrei Chegou Bateu Andrei Defesa Asa do Santos Milagre Fenomenal O goleiro do Flamengo Pegou Tirou da gaveta Ayrton Lucas O Flamengo Já está muito próximo Da final Tenta matar o jogo Tenta fazer o terceiro Bateu Rapidinho O juizão Mandou seguir Vem Ayrton Lucas Chegou na área Ayrton Lucas Gol Do Flamengo Acabou O Flamengo É finalista Do campeonato Carioca Ayrton Lucas Na inteligência Na inteligência do Pedro Na velocidade Do Ayrton Ele ganhou Deixou o capaço Para trás E aí teve Muita categoria Um toquinho Por baixo Para fazer o terceiro Do Flamengo Ayrton Lucas Três Para o Flamengo Um Para o Vasco Apita O árbitro É fim De jogo No Maraca E o Flamengo De novo É finalista Do campeonato Carioca Três Para o Flamengo Um Para o Vasco E pela quarta Temporada Seguida Flamengo E Fluminense Vão decidir O campeonato Carioca E Flamengo 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 E Flamengo